Música 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 E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grave assim Ele não desiste Música Quero agradecer primeiramente a Deus Depois minha família pelo apoio de todos me deram Muito obrigado e meus amigos que estão aqui Agradeço a presença de cada um de vocês Que daqui a 5 anos possamos todos estar juntos aqui Festejando de novo Música 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 Música